Todas essas questões femininas, que são questões que eu vivo, então naturalmente penso sobre elas, são ditas no meu livro de uma forma debochada e também outras coisas, né? Quando a mulher fica viúva, por exemplo, ela tem que ficar triste e ao mesmo tempo não pode viver, então eu criei uma personagem da Folha que é a viúva de quatro, né? Ela não matou os maridos, mas ela tem uma felicidade, uma autoestima que não foi apalada por isso. Então, e quando isso pode acontecer, né? Isso só pode acontecer na literatura, até porque naturalmente a gente tem um processo de luto, mas o que esperam da mulher, né? Que ela seja submissa sempre e não, as minhas personagens não são, assim como eu não sou, tem muito a ver comigo. Você acha que você quebra estereótipos? Não, acho que eu crio alguns. Então acho que tu criou alguns estereótipos femininos. O que acontece, o perigo disso tudo, é você substituir uma merda por outra. E eu acho que talvez isso acabe acontecendo pra crítica, assim, eu espero que não, mas talvez aconteça.